Bom, o Esquema 23 é um curso para dar aquele chacoalhão na pessoa, sabe? Aquele chacoalhão, e você, ou você acorda ou você acorda, você não tem uma outra escolha quando você está fazendo o curso. Então, assim, acho que todo mundo que tem uma saúde, que é saudável, mental, emocional, eles sempre vão querer progredir na vida. E para você progredir na vida, você sempre tem que dar o primeiro passo, né? E eu acho que o primeiro passo, na verdade, começa com essa decisão de você querer mudar a sua vida. É aí que começa toda a diferença, sabe? Quando você dá um basta naquilo, naquela situação que não está mais te fazendo feliz, essa é a decisão que a gente precisa tomar, sabe? Porque a situação que nós vivemos hoje, na verdade, é um resultado de decisões que nós tomamos há alguns anos atrás. Então, se a pessoa está vendo que a vida que ela está tendo, a saúde que ela está tendo no momento não está agradando, então dá um basta e ela toma a decisão, ok, o que eu posso fazer para ajudar, para que essa situação possa mudar. Então, vamos fazer cursos, vamos nos desenvolver pessoalmente, espiritualmente, vamos fazer alguma coisa para que algo aconteça. Então, o esquema 23, na verdade, na hora que a pessoa dá o primeiro passo, que a decisão em fazer o esquema 23, ela vai receber um chacoalhão, porque o esquema 23 é um curso que vai abrir os olhos de muita gente. E o esquema 23, na verdade, não são só aulas, são exercícios. A pessoa tem, durante 23 dias, exercícios para fazer de autoconhecimento muito profundo. Então, eu falo que vai chacoalhar mesmo o coração, a alma e a cabeça de todo mundo. E o seguinte... Obrigada.